Pedra Portuguesa! Salve, rapaziada! Estamos de volta na Praça da Sé pra fazer mais um falou disso hoje com o meu mano Lucas Farias. E aí, que mesa? Estamos aqui de volta. Muito sol, algumas fotografias e uma bela linha de skate. Diga! Vou dar um flip no solo aqui nesse caminho de rata. Vou dar um blanch na borda e um nose slide para o 3.6 na maior. Certo? Confere aí, passando na Pedra Portuguesa. Salute a pedra, garoto! Vai! Prende a mano e nervosinho, saca e abrindo o cuchillo e tem cuidado. Um bom campeão e da gente se borrou muito como no plantão. Calle a luna, calle o sol. Calle a luna, calle o sol. Calle a luna, calle o sol. Aloidice! Yeah! Hey! Pow! Yeah! De primeira, de segunda, de terceira, de quarta e depois da água. Ufa! Puta viva! Valeu! Prefieira su vida, que gritar em meu amor. O la tiene perdida. Mete la mano en el bolsillo, saca e abre tu cuchillo e tem cuidado. Oye, tem cuidado. Puta mi oído en este barrio, puto com o matão. Diga, puto com o matão. Calle luna, calle o sol. A donde? Calle luna, calle o sol. 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 Calle luna, calle o sol.